A pesquisa revelou que o grau de confiança e satisfação dos eleitores com serviços prestados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí é positivo. Realizada entre os meses de novembro a dezembro do ano passado, o estudo revelou que 73% do eleitorado considerou como ótima ou boa a organização das eleições. O atendimento nos cartórios e biometria também foram bem avaliados, com aprovação de quase 70% dos usuários. Com relação ao quesito confiança, mais de 70% dos eleitores aprovaram o órgão. O tribunal, inclusive, foi escolhido a instituição mais confiável, seguido pela Polícia Federal e Ministério Público. Para o presidente, os dados demonstram os resultados de um extenso trabalho do órgão para a melhor organização a cada eleição. Devo à estrutura organizacional do Tribunal Superior Eleitoral, que é extensiva a nós. Devo à competência dos funcionários que trabalham aqui em Brasília. Devo ao plano quinquenal, que é obedecido rigorosamente e que funciona. Ainda para os representantes do tribunal, a pesquisa inovadora deve nortear novas medidas para otimizar ainda mais os serviços prestados pela instituição. A coleta de dados, ela não é um fim em si. Ela serve para que se possa aferir o que está bom, demonstrou que está tudo bom, mas o que ainda pode melhorar, buscando sempre o aperfeiçoamento dos trabalhos, para que nós somos todos servidores públicos. O objetivo nosso é prestar um serviço público cada vez melhor.